O Amazfit Falcon acaba de ser anunciado e é o primeiro smartwatch de Amazfit a quebrar os limites e já vais perceber porquê. O corpo deste smartwatch é construído em titânio de alta qualidade, utilizado na construção de aeronaves. Ou seja, além de ter um elevado grau de resistência à corrosão, ainda conseguiu passar por 15 testes militares só para verem aqui a rebostez deste Falcon. O ecrã tem 1.28 polegadas e tecnologia AMOLED e um brilho máximo até 1000 nits, além de que o vidro do ecrã é construído em safira. O Falcon tem um sistema de GPS bastante preciso, tem também um sistema de treino altamente avançado. Além da norma de certificação 20 ATM, o que significa que este smartwatch é à prova de água até 200 metros de profundidade, o que é impressionante. O mesmo vem com um novo sistema de treino de inteligência artificial. Basicamente, este algoritmo consegue oferecer uma orientação de treino personalizada com base nas características físicas e no nível de experiência do utilizador, ajudando assim a melhorar o desempenho desportivo e também a criar hábitos saudáveis de treino. Este novo algoritmo consegue detectar se o utilizador está a exagerar na intensidade do treino e tem a capacidade de ir reduzindo adequadamente essa intensidade ou até mesmo a recomendar um dia de descanso. Além disso, este smartwatch ainda tem a capacidade de se poder conectar a dispositivos externos de treino profissionais, como por exemplo, cintos de frequência cardíaca e medidores de potência de ciclismo, o que é de facto impressionante. E para quem frequenta ginásios, o Falcon consegue reconhecer automaticamente dezenas de exercícios de treino e de força e ainda consegue acompanhar repetições, séries e tempos de descanso e ainda consegue detectar quais as zonas do corpo que estão a ser fortalecidas. E para quem faz corridas, existe aqui um modo chamado Track Run, que além de fornecer os dados típicos do tempo, distância e cadência em cada volta, ainda consegue corrigir automaticamente a trajetória e posicionamento do atleta para ao mesmo ter as melhores prestações, o que é de facto incrível. No total, são 150 modos de exercício que este smartwatch consegue oferecer, desde esportes aquáticos, como por exemplo o Kitesurf, até aos esportes de lazer, como por exemplo o Golf. E ainda existe aqui o modo de triátilo para os atletas mais exigentes e além disso, este smartwatch ainda consegue detectar 8 exercícios automaticamente. Podemos também contar com os sensores habituais de frequência cardíaca, SPO2, controle de respiração e de stress e ainda um avançado monitorizador de sono. Existem 4 GB de armazenamento interno, o que significa que podes colocar músicas no interior deste smartwatch e conseguir ouvir as mesmas com os fones Bluetooth enquanto vais fazer o teu exercício. O que é sempre uma grande mais-valia neste tipo de smartwatch e é uma característica bastante procurada. Este GPS é dos melhores que nós conseguimos encontrar num smartwatch. Além de ser de banda dupla, ainda tem suporte para 6 sistemas de posicionamento por satélite e ainda suporta a importação de rotas para conseguires receber orientações em tempo real por trilhos desconhecidos. A bateria tem 500 mAh e, segundo a marca, com a utilização normal, a mesma aguenta até 14 dias de utilização. Já com a utilização intensiva, a mesma aguenta até 7 dias de utilização. Com o GPS sempre ativo, a mesma aguenta até 21 horas de utilização ou então 50 horas com o modo Power Saving. Além disto tudo, é possível sincronizar os dados com várias aplicações de fitness terceiros como o Strava, Apple Health, Google Fit, Relieve e ainda o Adidas Running. O preço, infelizmente, não é lá muito barato. Ele custa 499,99€ nas lojas oficiais da Amazfit e vai ficar disponível para compra em breve na Amazon. E tu, o que é que achaste aqui do Amazfit Falcon? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste, já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tiveres alguma dúvida, é só deixar-os aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.